Oi, gurias! Tudo bem? Mais um vídeo de quê? De organização, de arrumação, de limpeza por aqui. Hoje eu vou faxinar com vocês, na verdade não é bem faxinar, é mais organizar e arrumar o meu closet. Eu sei que vocês adoram quando eu arrumo o closet, gravo tudo pra vocês, então cá estou eu mais uma vez, né? Aqui é o meu cantinho de trabalho, então acaba que tá sempre um pouco bagunçado. Eu arrumo, tento deixar organizado, mas quando chega dia de gravar vídeo, quando eu tenho que fazer algum conteúdo pra vocês, querendo ou não, sempre dá uma bagunçada sim, então tenho que arrumar algumas coisas aqui. Vou mostrar pra vocês como que tá, então vem trabalhar comigo, que eu gosto da companhia de vocês. Desde já se inscreva no canal e não deixa de me seguir lá no Instagram, a gente tá sempre conversando por lá. E ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Pra quem for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Nós temos vídeos de segunda a sexta-feira, às 11h30 da manhã, tá bom? Bora! Bom, gente, entrando, aqui tem a porta. Aqui eu tenho um rolo de papel craft que eu uso, só que ele desenrolou, gente. Olha o que que eu... Não sei como é que eu vou guardar isso aqui agora, ele desenrolou. Ai, que ódio, não sei arrumar isso aqui. Talvez eu tenha que desenrolar tudo, só que tem 50 metros de papel. Eu que lute, né? Aí eu deixo aqui no cantinho porque, por enquanto, eu não tenho onde guardar ele, eu uso pra brulhar fotolivro. E sim, gente, temos essa bagunça. Eu gravei vídeo de recebidos pra vocês, por isso que tem muitas, muitas caixas aqui no chão. Muitos produtinhos também em cima da penteadeira. Aqui a iluminação, então aqui a iluminação de gravavídeo, meu tripé. E roupas pra guardar. O Bruno recolheu do varal, trouxe pra mim, deixou aqui as minhas peças. Tenho que guardar. Aqui são recebidos já de março, essas três caixas, né? Essa caixa aqui da Natura, do Boticário. Boticário não, Avon. Avon e Eudora. Então, são os recebidos de março, que eu já deixo prontinho aqui. Eu já peguei um saco pras coisas que eu vou jogar no lixo. E eu tenho que organizar esses produtos e esses também. Então, esses aqui são recebidos de janeiro, que eu vou tirar, vou arrumar. Então, vamos lá, gente. Temos muito trabalho pela frente, muita coisa pra fazer. Queria começar arrumando essas roupas, mas eu acho que eu vou começar tirando essas caixas do meio do caminho. Porque a roupa tá ali sem incomodar ninguém, né? O que tá incomodando é mais essas coisas aqui no meio mesmo. Eu acho que nós temos muito tempo Temos aqui... Meu Deus! Uma caixa de recebidos de fevereiro. Isso é só de fevereiro, pra guardar. Bora lá! Tchau! 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 Gente, mas não é possível Eu vou ter que resgatar meus cabides lá no guarda-roupa do Bruno Não tenho mais O menino pegou tudo Aguenta aí, vamos lá catar cabide Olha a mágica da multiplicação acontecendo Pronto, agora eu tenho cabide pra continuar guardando minhas roupas Eu tenho que fazer uma limpa nas minhas roupas Nas minhas maquiagens também Mas nas roupas, porque todo ano eu dou, né? Sempre dou bastante coisa Mas faz tempinho até que eu não faço uma limpa, um geralzão Assim, ano passado, no início da pandemia, eu fiz um vídeo e eu doei mais de 70 peças E aí esse ano eu quero fazer de novo E eu gostaria muito de ajudar, né? Todas as minhas seguidoras Naquele vídeo muita gente me pede roupa até hoje Faz mais de um ano que eu fiz aquele vídeo Já doei, já mandei pra igreja, na verdade Faz tempo e até hoje tem gente que me pede roupa naquele vídeo Infelizmente eu não consigo mandar, né? Pra todo mundo que me pede E geralmente eu já tenho as pessoas aqui na minha cidade que eu faço doação Ou pra igreja, ou pra uma família carente que eu conheço Então eu gostaria muito de poder ajudar todo mundo que me pede Mas até pelo frete, fica muito caro Então eu queria muito, de coração, assim Poder ajudar todo mundo Poder, né? Distribuir um pouquinho, né? Pra cada pessoa Mas realmente fica muito inviável Muito difícil Gente, eu vou pegar esta caixa aqui Só queria um E vou colocar meus pijamas de manga comprida aqui dentro Porque eu tenho bastante pijama de manga comprida E não cabe mais aqui Ah, a caixa não cabe Ó, ficou grande Olha só, gente Coloquei aqui o algodão que eu tenho pra cortar Aqui a cestinha E ali, ó Os pijamas Ficou ótimo Coube tudo que eu queria ainda Sobrou bastante espaço pra cima, hein? Mas deu certo Nem vou mostrar como é que tá embaixo Uh, rapidão So cool down, my love Cool down, my love Sometimes I wanna give all of me Sometimes I wanna scream Oh my God You got me in so much trouble Now, now Sometimes I just wanna tell you to stop So you don't go and break my heart I'm so confused, babe I just don't know So now I gotta make up my mind So now I gotta make up my mind Do I wanna leave it all behind? I can't let you go so easily Cause baby, we got chemistry Chemistry We got something special But you, you want the whole world Cool down, my love Cool down, my love Sometimes I wanna give all of me Sometimes I wanna scream Oh my God You got me in so much trouble Gente, agora eu vou guardar essa caixa Que são os produtos de fevereiro Nessa caixa que eu guardei tudo Que eram os favoritos de janeiro Deixa eu explicar pra vocês Por que... Olha lá, o reflexo Por que que eu, em vez de guardar os favoritos de fevereiro Já que eu já recebi Eu vou deixando naquela caixa Porque são os produtos que eu estou testando mais no momento Assim, eu gosto muito de testar produto novo Então eu gosto sempre de deixar Que nem fevereiro Eu deixei os favoritos de janeiro Pra eu ir usando em fevereiro Agora eu vou deixar os favoritos de fevereiro Pra eu ir usando em março Aí depois eu deixo os favoritos de março Pra eu ir usando em abril Porque tem coisas que chegam na metade No começo do mês Tem coisa que chega na metade Tem coisa que chega só no final do mês Então eu gosto sempre de deixar os recebidos E também pra eu ver o que eu tenho de novo Pra eu ver as coisas que chegaram Porque às vezes eu coloco na gaveta Ai, preciso fazer uma resenha Preciso divulgar Preciso fazer algum trabalho Já tá guardado Já tá na gaveta Então eu prefiro sempre deixar Durante o mês seguinte Os favoritos ali juntos na caixinha E aí só depois eu guardo Pra mim funciona bem Pra mim fica melhor E também se eu preciso, né Fazer uma foto Um vídeo Alguma coisa de um recebido recente Já tá ali na caixa Coube tudo Milimetricamente calculado Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Certinho Então aqui ficam os recebidinhos De fevereiro Logo vem os de março Lotar essa caixinha de novo Graças a Deus Gurias Já é outro dia Já estou com outra roupa Eu não consegui terminar De gravar o vídeo ontem, né Porque eu tive que parar Ai, anoiteceu Eu saí Enfim Então hoje eu voltei Pra gente continuar organizando aqui O closet Então já tô com outra make Com outra roupinha também Então vocês vão continuar acompanhando comigo Eu deixei o closet mais ou menos Do jeitinho que eu tinha deixado ontem Pra gente continuar gravando Tá quase finalizando já Então eu vou continuar mostrando pra vocês Gente, eu preciso muito Organizar essa cômoda inteira Porque aqui eu tenho coisa de cabelo Negócio de skincare, né Tiarinha, scrunchy Tenho... É... Como é o nome disso? Escova de cabelo Então assim Eu tenho muita coisa Óculos de sol Então eu tinha muito Que dar uma geral Nessa gaveta Nessa gaveta não Nas cinco gavetas Da cômoda toda Tenho muito óculos de sol Aqui também Mas Não será hoje Porque não teremos tempo Mas ó Tá lotada E aqui, gente Eu tô com três hidratantes Né Esse é um desodorante Mas eu tô Com esses três hidratantes aqui Esses dois é desodorante E aí eu queria Não sei Alguma coisa pra colocar eles Em algum lugar Porque eu não gosto De deixar tudo aqui em cima Sabe? Essa caixa eu já não aguento mais Mas é que são os produtos Que estão muito no final Olha isso Tipo assim Eu tô bebendo água micelar Pra acabar logo de uma vez Olha isso aqui Tipo É tudo coisinha Que tá muito no final Só que eu quero deixar separado Pra que eu use isso aqui De uma vez E me desfaça dessa caixa Esses quadradinhos de algodão Já falei pra vocês Que eu não gostei Ele é muito fininho Ele é bom só pra passar o tônico Quando a pele já tá limpa Agora quando a pele precisa Tipo tirar a maquiagem Ele é horrível Porque tem que usar uns 20 algodãozinhos Pra tirar a maquiagem toda Pelo menos comigo E aí Tipo assim Quero acabar logo com isso daqui Sabe? E eu queria um lugar Pra colocar os meus hidratantes Que eu tô usando Porque esses ali Eu tô usando E aqui eu tenho os hidratantes Que eu não estou usando No momento, né? Mas que Essa gaveta é só De hidratante E acreditem, gente Eu acho que 90% Do que tá aqui Eu ganhei Então ou eu recebi Ou eu ganhei de Tipo Que nem esse aqui Minha mãe me deu Esse daqui Minha mãe me deu Esses daqui Eu recebi da Nivea Então assim A maioria É tudo recebido E aí Inclusive Eu vou doando até Quando a gaveta Tá lotada Desse jeito Às vezes eu vou doando Alguns hidratantes Que eu tenho Doei pra uma amiga minha Esses dias Então assim Tá Tá lotadinho, gente Tá lotadinho Mas vai dar tudo certo E finalmente Temos um closet Arrumado Gente Olha só Aqui entrando Consegui deixar Melhor arrumado Consegui uma caixinha aqui Pra colocar os meus hidratantes Não sei se vou deixar Aqui em cima ainda Mas depois eu penso Pelo menos tem aqui Uma caixinha do hidratante Aqui a caixinha de produtos Que eu quero terminar logo Aqui a caixinha de recebidos De fevereiro Pra eu continuar usando os produtos Então ó Ficou muito legal Gente Aqui em cima também Meus perfumes Arrumadinhos Ó Então perfumes de frascos Pequenininhos Aqui minha coleção Aí aqui os body splashes Aí aqui mais perfuminhos E assim vai Gente Aí pra cá Ficou assim Essas caixinhas No fundo No fundo Eu nunca consigo organizar Porque são recebidos Então essa caixa Eu sempre deixo aqui No lado Com os recebidos Do mês Então esses aqui São os recebidos De março Que é o que eu vou gravar Pra vocês No comecinho de abril E divulgar tanto Lá no instagram Quanto aqui No youtube Também Gente Aí eu sempre deixo aqui Essa mantinha Às vezes eu deixo Em cima da minha cadeira Mesmo Mas como agora Eu não tô usando Eu deixo aqui dobradinha E é isso gente Ó Ficou melhor Não ficou 100% né Porque tem muita caixinha E coisa Mas ficou muito bom Ó O chão super livre Pra gente sair Passear Pisar em tudo aqui E é isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Que vocês tenham gostado De organizar O meu closet Comigo Quero gravar Um Um faxinando E destralhando A parte de maquiagens Que eu só fiz De skincare Por enquanto Então logo logo Vocês vão ver aqui no canal Um vídeo de faxina Nas makes Tá bom Então é isso Se inscreva no canal Ative o sininho E me siga lá no insta Um beijo E até o próximo vídeo Tchau